Formada em administração com pós-graduação em gestão empresarial, ela hoje trabalha como mentora de bancários, ou seja, um foco específico. Agora eu converso com Vanessa Nascimento. Oi, Léo, tudo bem? Prazer, prazer enorme, satisfação participar aqui do seu quadro, do seu canal. Obrigado, Vanessa, coisa boa ter você aqui, viu? Tem tempo que a gente se paqueira para fazer essa entrevista, né? É verdade, é verdade. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos lá, me explica um pouquinho desse foco tão específico em bancários. Vem muito da minha experiência, né? Eu fui bancária durante 10 anos e depois que eu saí do banco há 2 anos, as pessoas começaram a me procurar. Então eu realmente vim, quando eu saí do banco, eu pensei, cara, eu realmente precisava experimentar coisas diferentes, sabe? Eu senti essa necessidade de fazer algo diferente. Então eu aproveitei todas as formações em desenvolvimento comportamental que eu tenho, que era uma prática que eu já utilizava para me autodesenvolver. E eu comecei a colocar isso a serviço. Automaticamente, olha que interessante, as pessoas começaram a me procurar para pedir orientação de carreira. E foi aí que nasceu a questão da mentoria de carreira para bancários. Porque, de fato, é onde eu passei boa parte da minha vida profissional, da minha carreira. E ali foi onde eu construí as minhas principais experiências. Então foi daí que nasceu a minha consultoria. Pensando especificamente em bancários, não é uma carreira que demande tanto empreendedorismo, né? Como é? Quais são os objetivos dessa galera? O que é que você trabalha para que eles se transformem em um intraempreendedor? Na verdade, não existia esse foco muito claro, né? Hoje eu trabalho em cima de três pilares. É a construção da marca pessoal, realmente da pessoa, para que ela possa, dentro do próprio banco, crescer na questão da sua imagem. Porque muitos profissionais, eles entregam bons resultados, mas às vezes a imagem não conversa com aquele nível de profissional que ele é. Eu também trabalho com um pilar que é o desenvolvimento de competências. Então é muito comum as pessoas ficarem muito naquela, na parte da execução do negócio. Ou seja, da entrega do resultado. E quando elas pensam em fazer uma migração para uma posição mais estratégica, para um cargo de liderança, muitos profissionais acabavam por não conquistar a sonhada promoção. Porque eles não conseguiam falar como é que eles entregavam o resultado. Eles não conseguiam falar, explicar as suas estratégias. Então, basicamente, eu trabalho em cima desses três pilares. A questão da marca pessoal, o desenvolvimento da competência de gestão de pessoas, liderança, até o momento em que ele vai para essa seleção. Ou seja, eu também trabalho na preparação desse processo seletivo. Essa visão intraempreendedora, ela entra porque o mercado, ele tem se movimentado, né, com muita agilidade. Então, uma das competências mais exigidas do mercado hoje são os profissionais que, de fato, conseguem entregar valor dentro do seu ambiente de trabalho. Então, as empresas, elas não querem mais aquele profissional que só chega para executar alguma coisa. Elas precisam de um profissional que tenha um conhecimento do todo. E, principalmente nesse momento, tenha realmente uma pegada mais digital, que ele entenda o que está acontecendo no mercado dentro do seu contexto e fora do seu contexto. Ou seja, ele realmente precisa contribuir com ideias inovadoras, com novas formas de realizar os processos dentro da empresa. Então, essa mentalidade intraempreendedora, ela é extremamente exigida, e agora mais do que nunca. Vou fazer três perguntas em uma, mas elas são complementares e aí acho que você consegue desenvolver bem. A primeira, nesses cursos que eu faço de futurismo, de futuro do trabalho, o trabalho específico do bancário é um que pode acabar com a chegada da tecnologia. Então, as perguntas são as seguintes. Quem é esse profissional? O que as empresas vão demandar? E qual o papel da tecnologia no futuro desse profissional? A tecnologia, ela vem para facilitar a forma como a gente vai entregar as nossas atividades, o nosso trabalho, o nosso serviço. Ela não vem para competir, ela não vem para tirar o emprego do bancário ou de qualquer outro profissional. Ela vem para somar, ela vem para tirar de nós aquelas atividades que a máquina já faz mais rápido e faz melhor, e deixar o profissional para lidar exatamente com essa parte mais humana, essa parte mais pessoal. Então, o profissional que as empresas buscam é exatamente esse profissional que consegue se inserir dentro desse contexto. A gente precisa de um profissional mais evoluído do lado do ponto humano, do lado da empatia, do lado da inteligência emocional, um profissional que entende o comportamento do consumidor, entende as necessidades do consumidor, para que ele possa se utilizar dessa nova tecnologia, dessas novas ferramentas que estão disponíveis no mercado. Então, skills comportamentais como adaptabilidade, flexibilidade, são exigidas dentro desse novo contexto, porque quando a gente olha hoje o home office, nem todas as pessoas se adaptam bem ao home office. Então, a gente precisa que o colaborador, ele tenha realmente uma mudança de mindset, seja ele bancário ou não bancário, para que ele possa se adaptar dentro desse novo contexto. Como é que eu utilizo essa tecnologia que está disponível aqui na nossa mão para fazer uma gestão à distância? Então, eu preciso que esse líder, ele seja mais empático, que ele tenha a capacidade de se conectar no nível mais profundo com os seus liderados, por exemplo. Então, são essas competências comportamentais, de autoconhecimento, de você ter um entendimento das suas habilidades, das suas competências, das suas capacidades, que vem para somar, junto com essa nova forma de fazer. Não é que as coisas vão acabar, a gente vai mudar a forma. Talvez os bancos entenderam que eles não precisam de tantas estruturas físicas. Talvez eles entenderam que todos os colaboradores não precisam se deslocar diariamente de segunda a sexta, das oito às dezoito. Entendeu? Então, vai mudar a forma. Não é que o bancário vai acabar, mas vai mudar a forma. A gente vai precisar de um profissional com um atendimento mais especialista. A gente vai precisar de um profissional que realmente tenha mais empatia na hora de falar com o cliente, porque o atendimento presencial é de um jeito, mas o atendimento online, ele acontece num outro contexto. Ele acontece... Você precisa realmente ter uma capacidade muito maior de identificar o sentimento da pessoa, a percepção da pessoa e as necessidades desse novo consumidor, que o cliente também mudou. A forma do cliente comprar, a forma do cliente consumir também mudou. Então, a gente precisa conectar todos esses pontos. Muito legal você falar nisso, porque eu acredito que essa mudança, além de uma mudança comportamental, deve demandar uma mudança trabalhista. Você vai estar em casa, você não sei como é que vai obedecer horários, tudo bem que você possa cobrar por resultado, por demandas, mas existe, por exemplo, o aumento de custo. Você talvez precise criar um ambiente em casa para trabalhar com um pouquinho mais de privacidade. Você vai gastar um pouco mais com energia, você vai precisar de uma internet boa, enfim. Como é que você enxerga com a chegada da pandemia e essa aceleração das relações diretas de trabalho, como é que você enxerga a CLT e as formas tradicionais de contratação, Vanessa? Na verdade, desde 2017, o finalzinho de 2017, quando já houve todas essas mudanças no formato de trabalho, eu acho que tudo isso está caminhando para deixar a gente um pouco mais livre nesse sentido. Então, eu enxergo que daqui para frente, a gente vai ter muito menos CLT e muito mais contratos de trabalho. exatamente para ver essa adequação daquilo que eu consigo fazer, daquilo que eu sou melhor, utilizando aquilo que eu tenho de habilidade e competência que tem mais a ver com aquilo que eu gosto de fazer e muito menos por uma relação de dinheiro. Então, os profissionais do futuro vão ser aqueles que vão conseguir ter várias carreiras e trabalhar em vários projetos simultaneamente porque a internet, a tecnologia, ela permite isso. Quando a gente olha do lado da empresa, as empresas vão ter que realmente fazer alguns reajustes no seu modelo de benefícios, por exemplo. Talvez eu não precise mais de um ticket de refeição e eu precise de uma ajuda para a internet, para que eu tenha uma banda larga muito mais potente, para que eu tenha uma ajuda de custo para montar o meu próprio home office. As empresas disponibilizando equipamentos, como aconteceu com alguns co-workers por aí que disponibilizaram as cadeiras para as pessoas levarem. Algumas empresas cederam o próprio computador que a pessoa já utilizava na empresa para levar para casa. Então, acredito que vai acontecer esse reajuste tanto do lado da empresa quanto do lado do profissional. Mas, no médio e no longo prazo, existe uma tendência das pessoas não quererem mais esse formato CLT e ficarem mais livres exatamente para trabalharem em projetos que tenham mais a ver com os seus valores, com aquilo que elas acreditam. Então, a gente também vê no mercado esse movimento das empresas colocando as suas bandeiras, sabe? As empresas levantando as suas bandeiras, falando quais são seus valores, aquilo que elas acreditam, porque nesse momento elas também querem atrair profissionais que conversem com a sua cultura, que conversem com o seu fit cultural. Então, de modo geral, vai haver esse alinhamento. A empresa tanto vai pensar nessa questão dos benefícios, como nessa relação menos hierarquizada, que eu acho que é para onde a gente está caminhando, sabe? Não vão mais depender de tantos cargos. A gente vai trazer para uma linguagem muito mais colaborativa, uma linguagem muito menos de cargo e mais de quem entende do negócio para poder liderar os projetos. Eu tenho recebido, por incrível que pareça, muita ligação, Vanessa. Muita gente me ligando, achando que eu tenho, que eu posso ajudar de alguma forma. Eu posso simplesmente com experiência em algum bate-papo. Mas eu tenho notado muita angústia. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho sido demandado nesses dias. Para onde vai esse novo profissional? Enquanto a coisa não volta a normal, quais são as dicas, quais são os conselhos que você pode dar para quem está parado, para quem quer retomar, que é uma excelente hora para recomeçar uma carreira, não é? Perfeito, perfeito. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar para você, que nesse momento está se sentindo perdido, está meio sem norte, é você tirar um pouquinho a ideia de que a sua carreira acabou. Eu acho que a tecnologia, o acesso e tudo que a gente está vivendo hoje, ele serve para contribuir, para que a gente desmistifique um pouco essa ideia de carreira de que é uma coisa só. Então, eu fiz um curso na área de direito e como não deu certo no direito, agora eu não tenho mais carreira. Não, eu acho que esse é um momento especificamente para a gente pensar nesses recomeços. Então, aproveitar essa facilidade, essa distribuição infinita de conteúdos que a gente está tendo acesso, é você se colocar à disposição enquanto curioso para testar, para fazer cursos, para participar de lives, porque foi esse movimento que a gente, que a pandemia trouxe para a gente. Antigamente, Léo, eram poucos que tinham acesso a determinados conteúdos, agora não. Os executivos estão indo para a internet, as pessoas estão fazendo live, muitas pessoas como vocês estão dispostas a ajudar, estão colocando o seu conteúdo, o seu conhecimento à disposição. Então, a gente encontra muita coisa de conteúdo bom, valioso, inclusive conteúdos que antigamente eram pagos. Muitas empresas nessa pandemia disponibilizaram cursos gratuitamente, a FGV disponibilizou, várias organizações, várias universidades colocaram à disposição esses cursos de forma gratuita. Então, eu diria para você, aproveite para você se desenvolver, se coloque em movimento, utilize-se das mídias digitais, não fique apenas passando tempo nas mídias sociais, procure entender o comportamento das pessoas no LinkedIn é um, o comportamento das pessoas no Instagram é outro, o comportamento no YouTube é outro. Então, como as empresas elas precisam estar mais no digital, automaticamente nós vamos gerar novas demandas para essas empresas. Provavelmente as empresas vão precisar de um profissional para fazer uma curadoria de conteúdo, um profissional para fazer isso que a gente está fazendo agora, uma edição de vídeo, conectar esses pontos. Então, é você realmente se colocar à disposição para aprender coisas novas, se permitir coisas novas e quebrar um pouco esse paradigma de que carreira é uma coisa só. Não. O profissional do futuro é aquele profissional multi-carreira. Eu tanto posso ser uma consultora de carreira como eu também posso ser uma professora. Eu posso ser um bom advogado e também ao mesmo tempo trabalhar num outro projeto de mídias digitais, entendeu? Então, não vai ser mais só essa ideia de uma carreira só e a sua carreira acabou. Não, muito pelo contrário. Eu acho que agora a gente tem cada vez mais acesso a boas informações, a bons conteúdos, conteúdos gratuitos que a gente pode se desenvolver e se redescobrir na carreira. Para a gente encerrar, muita gente vai ficar pelo caminho. A gente sabe, né? Muita gente desempregada, sem oportunidade, muita gente boa, despejada no mercado, o que vai também contribuir para a dificuldade de um reencaixe. Quem ficar pelo caminho, Vanessa, e precisar empreender no que a gente chama de empreendedorismo por necessidade? Quais são as tuas dicas e os teus conselhos para que o desespero não chegue, não bata a porta? Eu acho que é você pensar o que você tem hoje, que você sabe fazer e que você pode gerar uma renda. Então, é muito mais sobre a gente ter várias fontes de renda do que a gente realmente ter um emprego, a gente ter um salário. E aí, eu posso trazer o próprio exemplo da minha família. A minha mãe, hoje, ela trabalha, ela vende tapioca, ela vende bolo, ela vende almoço, ao mesmo tempo em que ela vende produtos em R&D. Entendeu? Então, é como é que eu consigo agregar um conjunto de coisas para que eu possa gerar renda? Já que, nesse momento, eu não tenho um emprego CLT. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e pensar assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu consigo fazer dinheiro? Você sabe ensinar alguma coisa? Abre um canal que hoje as mídias permitem isso. Abre um canal no Instagram, abre um canal no YouTube, vende um curso online. Você pode dar uma consultoria, você pode dar uma mentoria ou você pode vender produtos e serviços. Entendeu? Então, eu acho que é muito esse trabalho de você olhar o que você sabe fazer hoje. Com o conhecimento que você tem hoje, como é que você consegue monetizar e fazer dinheiro para, pelo menos, você conseguir ali se manter com as suas contas pagas. Minha amiga querida, só posso agradecer. Foi excelente, extraordinário, melhor do que eu pudesse imaginar. Quero deixar o canal aberto aí para você divulgar suas redes sociais, se você quiser, lógico, e agradecer pelo carinho, viu Vanessa? Foi muito bom. Léo, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, eu acho que você, através do seu canal, você está ampliando vozes, dando oportunidade para que cada profissional venha aqui colaborar e contribuir. Então, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, acessa o meu Instagram, vanessanascimento.mentoria ou lá no LinkedIn vanessanascimento. Vai ser o maior prazer me conectar com você. Está vendo aí, né, galera? Mulher bonita, empoderada, competente e, mesmo assim, ela também concorda. Empreendendo no Brasil é coisa de doido. Beijo, Vanessa. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.